A litografia é uma técnica das artes gráficas que foi criada por volta do final do século XVIII E hoje ela é trabalhada muito pelos artistas, a técnica ficou obsoleta com a chegada da offset, hoje das mídias digitais E os artistas se apropriaram dessa técnica, que é uma técnica de gravura, onde o pensamento básico é a repulsão de água e óleo Você desenha uma pedra calcária com lápis gordurosos, essa pedra é molhada, depois ela é acidulada com ácidos Para gravar essa imagem com os materiais gordurosos e isso é que é feita a impressão A água repulsa o óleo e a tinta vai para o papel Olha gente, aqui na escola de artes e ofícios a gente tem uma oficina contínua Não é um curso que você faz de tantas horas e finaliza, a gente tem uma oficina contínua Porque o processo litográfico é um processo muito demorado, muito incrível, de revelação Você não sabe se vai dar certo, o lápis litográfico é um lápis que não é um lápis comum É um processo que difere muito da minha vivência como artista, do dia a dia Porque é muito trabalhoso, é pesado também, então a gente faz muito uso do corpo A gente carrega pedra de um lado para o outro, literalmente, a gente carrega pedra Mas é muito legal, é muito interessante, é um processo revelador mesmo O processo litográfico já era um que me interessava há um tempo Eu trabalho com gravura, com estilogravura, linogravura Aí já estava entendendo um pouco da gravura em metal também Cada processo desse que você vai adicionando, se abre um leque de possibilidade Tanto da história de cada um, como é que eles foram se formando Como de possibilidades estéticas A estilogravura tem uma coisa muito, ou sim ou não Tipo, o preto está lá ou não está Enquanto a litogravura já permite uma transição de cinzas mais bonito É como se você tivesse o desenho reproduzido Um desenho a lápis Isso é muito interessante, esse poder de reprodução No mundo de hoje, da imagem rápida Das gráficas rápidas, a gente manter uma técnica de artes gráficas Que tem uma certa lentidão Ela choca com o pensamento de hoje E com a velocidade do tempo também Mas é uma riqueza tão grande A gente saber que está trabalhando com um processo secular De uma qualidade gráfica também primordial E que a gente vê nesse trabalho que a gente está fazendo O quanto é importante a gente também manter essas tradições Essas técnicas que a gente pensa em estar obsoletas Mas que na realidade elas precisam mesmo É de incentivos Para que possam continuar se perpetuando Pelo tempo, pelo espaço e anos a fio A tecnologia já está muito impregnada no dia a dia A informação visual que a gente recebe Hoje em dia é muito por trás de uma tela digital Através de luz, dessa tela Então é uma maneira de você sair um pouco Desse tipo de informação visual que você tem Dar um descanso para a vista Pelo menos na parte que eu estou produzindo Tirar um pouco essa parte do computador De ter também essa luz na minha cara Enquanto eu produzo E para uma coisa que seja mais manual É extremamente importante O trabalho feito pela escola de artes e ofício Tomás Poupeu E o apoio que a escola tem dado Para a gravura cearense A gravura do Ceará Ela teve momentos de grande evidência Mas como as coisas elas acontecem Deixam de acontecer Hoje ela está retomando força no Estado Hoje a gente tem uma geração nova de gravadores Aqui na escola a gente consegue trabalhar com artistas já consagrados Como o Zé Tarcísio, o Cardoso Juno, o Sebastião de Paula, o Eduardo Eloy Que é um dos mentores desse espaço e desse projeto aqui da escola E a gente poder fazer essa mesclagem de gerações, de pessoas, de aprendizado E ter essa escola como um espaço de troca, motivação e fomento para as artes gráficas do Ceará Eu trabalho muito com cor Mas a litografia também pode ser feita com cor Porque aqui na nossa oficina a gente ainda está aprendendo A cor ainda não entrou Mas ela vai entrar, né? E aí a gente está se esperando O que é bom nessa vida de artista é você aprender Está aberta a novas experiências, entendeu? É interessante trocar com esses jovens que aparecem aqui na oficina O papel da arte hoje no planeta Eu creio que seja exatamente desse equilíbrio na sensibilidade E nessa loucura toda que está o ser humano nessa contemporaneidade, né?